E a Polícia Militar de Minas Gerais completa hoje 245 anos de existência no Estado. E conforme a de presentear o povo mineiro, proporcionando-lhe maior tranquilidade e aumento da sensação de segurança em todo o Estado mineiro, a Polícia Militar está potencializando as ações e operações com a Mega Operação Alferes, reforçando as atividades de policiamento ordinário nesta data tão significativa. Os resultados da Mega Operação Alferes serão transmitidos ao longo do dia. Fica aí a nossa homenagem a todos os policiais militares que estão juntos também nesse enfrentamento à pandemia, de certa forma também colaborando com a fiscalização das barreiras, de certa forma na linha de frente no combate ao crime, neste momento tão tenso que o mundo todo vive. E eu digo, a Polícia Militar Mineira é a melhor polícia do Brasil. Não tenho dúvidas disso. Um grande abraço a todos os militares e muito obrigado por estar ao lado do Plantão 47, nesses cinco anos de história aqui na TV Plan.